Mais uma entrevista com um daqueles imortais do esporte limerense. Para começar, José Marcelo de Assis, o eterno presidente do Independente, 55 anos. Primeiro, Marcelo, muito obrigado por me receber. Você se considera um imortal do esporte limerense? Bem-vindo. Bom dia, Edmar. Todos os amigos, um prazer enorme falar com você, poder me abrir com você, poder receber na minha casa, te acolher, porque você é uma lenda, você é um ícone do esporte limerense, uma referência para mim, então o prazer é todo meu, primeiramente. Então, muito grato pela oportunidade. Na verdade, eu não sou ninguém, eu sou mais um, apenas um servo de todos, talvez o último da fila, então eu estou aí para contribuir, como contribui com o Independente, com o esporte, que é uma alegria muito grande, um prazer muito grande, então a gente está nesse mundo, é isso aí, para servir e não para ser servido, Edmar. Álvaro Zanibon, foi o maior presidente do Independente? Sem dúvida, o Álvaro tem um legado, uma história, uma ideologia que ele tinha, que era só dele, né? O Álvaro sempre falava em ideologia, uma pessoa extremamente amada, querida, contribuiu, talvez é um dos pilares, o alicerce do Independente, como o senhor Orlando Fiste, ele tem muita gente importante que contribuiu, a gente vai dizer ao longo do tempo, a gente tem um legado de pessoas da cidade que contribuiu, colaborou, Júlio Massurano, Eterno, Roberto Martins, Eterno, são pessoas que contribuíram, estão vivas hoje, sempre ajudaram muito o Independente, então a gente tem que ser grato, porque ainda nos é caro, mas o Álvaro, realmente, doutor Álvaro, que Deus o tenha no céu, é uma santa pessoa. Depois de Álvaro Zanibon, vem José Marcelo de Assis? Não, que nada. Na lista dos melhores presidentes? Que nada, eu coloco o Lucas, hoje o melhor presidente que eu falo depois do Álvaro é o Lucas Moraes, o Lucas Moraes era fantástico, um menino fantástico, o senhor Nicola Barbato, quando a gente tinha essa diretoria, era uma sintonia muito grande com essas pessoas, então eu costumo dizer que o Lucas é fantástico, maravilhoso, eu amo o Lucas, o senhor Nicola e muitos pares que eu tive lá. A gente fala que se todos os empresários da cidade se juntassem, o Independente estava na Libertadores, né? Júlio Massorano, a gente coloca Roberto Martins, Wilson da Real, Milton Spinelli, Lemão Bego, José Marcelo de Assis, dava para colocar o Galinho na Libertadores, não dava não? Olha, são todos nomes importantes, pessoas que contribuíram, contribuem com o Independente, contribuem com a sociedade, com o esporte limerente, então a gente tem que estar honrado em ter essas pessoas, serem amigos nossos e serem galistas. Mas são pessoas que, na verdade, o que contribuíram e já disponibilizaram para o clube, não só o lado financeiro, o apoio moral, financeiro, a logística, o todo, o conjunto da obra, que, fala para você, daria para conquistar a Copa do Mundo. Você fala com muito carinho do Júlio Massorano, por quê? Olha, o Júlio Roberto, eu tenho um amor, uma estima, o Júlio é um ícone, uma referência, o Júlio, o seu Orlando Fister, o sogro dele, são pessoas que, a gente sabe como o Álvaro, a gente está voltando para o Álvaro um pouquinho, construiu, conseguiu alicerçar uma história do clube, e essas pessoas que foram vindo depois, a lógica teve muitos, o Fagoto, o Fálon, adorava o Fagoto, o Carinha, quem não gostava do Fálon, entendeu? Muita gente boa, Pedro Januário, então teve muita gente que contribuiu. Mas existem alguns que deu pilar, como o seu Orlando Fister, o Júlio e o Roberto, na verdade, são eternos abenegados que sempre fizeram questão de contribuir com o independente, e o detalhe, a caridade que eles faziam, eles sempre fizeram questão de não aparecer. Então, esse carinho que eu tenho pelo Roberto Martins, pelo Júlio, é um amor eterno que eu só tenho que agradecer eternamente, porque pessoas igual a eles não existem, existem outras, mas eles são muito generosos e verdadeiros liberenses, tatedráticos, da bola, da sociedade, em ajuda solidária, são pessoas que a gente só tem que dizer muito obrigado eternamente. Onde surgiu o seu amor pelo independente? Olha, é uma história longa, você vai não acreditar o que acontecia. Eu sou filho de Laszlau Brasé Assis, meu pai é conhecido como mexicano, muita gente conhece, meu pai é leonino doente. Olha isso! É, em casa eu não gostava do esporte, era meu pai leonino doente e eu, ninguém mais gostava. E meu pai, mais ou menos nos anos 70 e pouco, meu pai resolveu vender caqui no Prada. Caqui é uma fruta delicada, é um tomate praticamente maduro, que a gente conhece. É uma fruta muito delicada, eu amo, é uma fruta muito delicada, Edmar, olha só. E vender caqui no Prada, é tipo vender uva no estado, eu não sei vender, porque é uma fruta delicada que a massa faz. E lambuza tudo, mano. Nossa, e meu pai resolveu vender. E eu lembro que nós decêssemos naquela rua do Prada lá, aqueles calipiá, como a senhora chamava na época, e vendendo aquilo, eu fui vender com meu pai. Vendi tanto caqui, que na época a gente levava, vendia tudo. E eu comecei a ter simpatia, com aquelas torcidas com faixa, naquela época tinha bandeira, uns bambus. Eu comecei a tomar, eu falei, nossa, que alegria, que ambiente gostoso. Na época eu até brincava, falava independente é lugar de gente contente. Ah, que legal. Entendeu? Então, foi uma coisa que eu falei, meu Deus, e eu comecei a tomar amor, amor, virei galista, torcedor, e comecei a entrar como torcedor, depois meio que ajudando o Lê em 89, tempo de necrete. Ah, 99, é o seguinte, 99 independente foi campeão da série B1A, aliás, subiu, né, e foi campeão. Olha o José Marcelo de Assis aqui, ele está parecendo o Maurício Souza, aquele polêmico ex-jogador de vôlei, hoje político, né? Mas olha aqui, Negrete, Milá, Carioca falecido aqui atrás, com o troféu da série B1A. Foi uma campanha de apenas uma derrota só, né, Marcelo? Ali você já começou a entrar mais no independente, né? Foi, foi porque é uma experiência fantástica, a gente começa como torcedor, porque o independente tem uma coisa muito boa. Muitos torcedores acabam, o próprio independente cria a sua diretoria. Então, é fruto, eu falei, a semente é sempre lançada. E eu, naturalmente, também, quando assumi o conselho, a primeira decisão minha foi em 2007, eu comentei, vamos abrir o conselho, trazer o máximo de pessoas, agregar o máximo. Sem distinção de cor, de raça, de etnia, apenas pelo ideologia. Quem gosta do independente, vem que vai ser contente. E a gente começou a abrir, o Júlio cedia até na época, que ele construiu aquele belo barracão no estádio, lembra, no clube de campo. A gente fazia nossas reuniões lá e começou a tomar corpo, tomar corpo. E na época eu cheguei a ter 58 conselheiros. Então, eu falei, gente, é nós que precisamos tomar frente. Então, essas pessoas que a gente formou esse conselho, acolheu essa diretoria que a gente formou, foram pessoas fantásticas, que contribuíram, ajudaram. Então, é uma longa história que todo mundo colocou seu tijolinho lá. O José Marcelo de Assis, acho que 2007 foi um ano memorável para você, né? Foi o ano da volta do Derby, depois de 30 anos, Independente Inter se enfrentaram, e o Galo venceu por 2x0 no Pradão, gols do Juninho e do Mauro, Mauro cobrando falta. E você foi campeão da Energia UC, quer dizer, estreou como presidente, você junto com o Nicola Barbato, e vem essa conquista, tem até uma foto aqui, que você está ao lado do Araújo, olha Araújo, o filho dele, o ex-presidente da Federação Paulista de Futebol, Roberto Matins, o Lemão Bego, o Wagner Barbosa, o Nicola Barbato, e olha aí o Marco Polo Del Nero, na foto centralizada. Fale um pouquinho desse ano de 2007, que para o torcedor do Galo, foi o ano que surgiu José Marcelo de Assis. Olha, esse ano é um ano, assim, muito contente para toda a diretoria, para toda a nação galhista, muita gente ficou contente, porque esse título vem em boa hora, esse título muitas pessoas às vezes desdenham, mas a gente tem que entender que é normal aquele lado da torcida desenhar, porque eu também gostava de fazer umas brincadeiras, polemizar o assunto, porque a ideia era sempre fomentar as equipes de esporte da cidade. Em 2007, a gente teve a graça de ser campeão, formar um baita de um elenco, e detalhe, infelizmente nós temos, teve o Pituca como treinador, que aliás é um baita amigo, um grande treinador. O Pituca, o Claudemir Peixoto, só que você chamava ele de Pituca. Exatamente, Claudemir Peixoto, o Pituca, exatamente. Mas tudo bem. E nesse inteirinho, Edmar, é que ele, por sinal, o Claudemir Peixoto, teve um acidente trágico lá. Isso, faleceu os dois, os dois filhos dele, Perdeu os dois filhos, foi extremamente trágico. Mas no conjunto da obra, a gente foi campeão, e a gente foi campeão com o equivalente à Copa Energia do C, a Copa Paulista hoje. Isso. Então as pessoas não teve valor, mas é mesmo um torneio, então independente, a gente começou praticamente o ano ali como presidente do conselho, como pé direito, e sendo campeão. E foi uma alegria aquele jogo contra o Flamengo aqui. Ganhou lá de 3x0, né? O Marcelo definiu o título lá, né? É, já ganhamos lá, depois aqui foi um jogo fantástico, né? Trouxe, trouxe, tivemos a honra de trazer o presidente do nosso digníssimo na época. Marco Paulo De Nero. Doutor Marco Paulo De Nero, depois assumiu a CBF, independente do que ocorreu, mas foi uma pessoa fantástica que gostava muito dependente, ajudou muito dependente, contribuiu para a história do clube. Como foi vencer os dois derbys, né? Porque no Limeirão também foi 2x0, encontramos o Alê recentemente, ele lembrou do time, né? Que tinha Alê, Gilmar Baiano, Leandrinho, Mauro, Edinho. Eu vou contar, esse jogo foi incrível, esse jogo aí, uma coisa que aconteceu, o derby lá primeiro, foi fantástico, eu tenho uma história fantástica. No intervalo do jogo, nós tínhamos perdido, no começo do primeiro tempo, nós tínhamos perdido um zagueiro. E estava sem banco, a gente foi para lá praticamente todo remendado para o Limeirão. E nesse jogo, eu entrei no intervalo primeiro para o segundo, eu sempre entrei no vestiário, eu falei, o que você vai fazer? Perdemos um zagueiro ainda, nós não temos nenhum zagueiro para repor. ele falou, deixa comigo, eu vou colocar um atacante. Eu falei, você está louco? Por isso que eu tenho esse carinho pelo Pitu, Claudemir Peixoto. Eu falei, você está maluco? Colocar um atacante? Eu falei, mas quem escala? É você? Eu não dou palpito, eu só sou o presidente e acabou. Faz o que você achar. Ele falou, ali, eu falei, na minha gestão, eu comentava com as pessoas, fazem, eu não lembro quanto tempo falava, mas fazia tipo assim, 25 anos que a Inter não ganhava o Independiente. Falei, na minha gestão não ganhou, porque ficou 25 anos sem jogar e quando jogamos, ganhamos o Reserve. Então, na minha gestão, deixamos umas... Na verdade, foram 30 anos, porque de 75 até... É, eu não lembro exatamente. 77, que foi o último, a 2007. Então, foram 30 anos, perfeito. Você tem uma memória, um registro fotográfico na mente, porque eu falo, você é fantástico, parabéns a você. Então, no resumo da obra, seria isso em 2007. Essa conquista foi marcante, um público enorme, um domingo cedo, nossa, a cidade parava aí. E a gente procurava fomentar a equipe. E você, Gledimar, a Gazeta, na época, tudo, foram grandes contribuidores do esporte que ajudavam a fomentar. Vocês davam... Eu colocava a lenha, vocês colavam fogo. Então, eu falei, foi uma parceria muito legal com você, Edmar, com a Gazeta, com a minha diretoria, com meus pares, que eu sou muito grato a todos eles, que eu amo essas pessoas trabalhando comigo e tenho um carinho eterno, por isso que um dia, se a gente voltar a trabalhar no clube, faço questão de ter esses pares ao meu lado. Deixa eu até mostrar uma foto aqui, antes da gente entrar em 2008. Essa é uma outra foto aqui. Gostaria que o Marcelo falasse. Olha o Álvaro Zanebon, né? Isso aqui é uma homenagem, Marcelo? Na verdade, essa foto é o seguinte. Aqui está... Está o Álvaro Zanebon. Eu estou sem óculos, Edmar. Do lado aqui, eu não consigo... Mas, resumindo, esse senhor aqui estava apresentando um quadro de quando foi campeão em 74. Olha que legal. Mas esse galão de fundo é um galo que existiu no clube de campo, lá embaixo, lá no salão. Olha aqui, o que representa para você esses dois eternos abnegados do Independente? Álvaro Zanebon e Nicola Barbato. São pessoas que eu tanto amo, sou eternamente grato, foram professores para mim. Foram duas escolas aqui, Edmar. Você vê Álvaro Zanebon e você... Doutor Álvaro Zanebon, você vê o Nicola Barbato, esse galão de fundo, e eu tenho a honra estar ao lado dele, e eu tenho o motivo de orgulho, né? O Marcelo, a primeira decepção sua foi em 2008, com o rebaixamento, né? O galo caiu junto com o Talbaté. Foi muito triste aquele dia. Então, nós fomos campeão remanescente, presidente do conselho, assumi a diretoria e esse ano teve uma campanha que o Wagner era o nosso céu na época, né? E corria, geleticulava, mas fez todo um trabalho importante, mas, infelizmente, não tivemos sucesso. E a minha diretoria, tive um problema na diretoria, assim, coisa rápida, nada assim, gritante, mas eu queria trocar o treinador e não, e o meu conselho não, vamos manter o treinador. E como a gente existe uma harmonia entre os poderes, que eu sempre fui muito democrático, eu acolhia eles. E caímos, então eu assumi. Mas, o que acontecia, eu assumia, com apoio, com sucesso, ou num fracasso, eu apoiava a minha diretoria e eles me apoiavam. Então, essa sintonia foi muito boa, por isso que eu sou muito grato a todos eles. Independente foi para a última divisão. E o José Marcelo de Assis? E nesse ano, só repetindo, apenas registrando, eu lembro que o presidente do conselho até era o tio, o Bervão Massaro, pessoa fantástica, gostava muito, carinho, perdeu a esposa recentemente, é uma pessoa que também tem um carinho enorme, e trabalhou e contribuiu muito com a gente nesse ano também. E aí, o José Marcelo de Assis se pirulita para a Rússia. Rapaz, como a Rússia está envolvida na sua vida, né Marcelo? Vira e mexe, você coloca postagens da Rússia, levou até a Gazeta, camisa do Galo, lá para o Kremlin, como é que foi isso aí, Marcelo? Literalmente, a Rússia, e aliobrou a Sia. Eu amo a Rússia, falo um pouquinho de russo, bem pouquinho, mas esse pouquinho que eu falo, eu aprendi uma admiração. Eu fui lá, conheci uma pessoa, fui morar na casa de um advogado, um casal, um casal, e comecei a conhecer gente, Odimar, com todo respeito, modestamente falando. Hoje eu conheço mais de 100 pessoas na Rússia, tenho um carinho enorme, quando eu cheguei no aeroporto, lá tive lá três vezes, fui morar em Hamsk, Polevaya, Tristatitri, era meu endereço, lembra até hoje? Polevaya é o nome da rua, Tristatitri é 33 em russo, Retits é o bairro, Hamsk é a cidade, exatamente, que é próximo a Moscou, 40 quilômetros de Moscou, muito perto. E cheguei lá, fui conhecendo um, conhecendo o outro, conheci o embaixador do Brasil, conheci a prefeita da cidade, eu cheguei a ser preso na rua, isso é uma história maluca, porque quando a gente vai para Moral, o passaporte fica retido no aeroporto, e eu cheguei brasileiro, e comecei a cozinhar, porque lá você come muito uma comida chamada grética, e eu não gostava muito, que é tipo uma soja, eu falei, pô, essa comida não é legal, eu levei comida e comprei, e cheguei lá, eu comecei a cozinhar, teve um problema com a vizinha, num condomínio que a gente morava, num condomínio muito bom lá, a vizinha chamou a polícia, só que virou restaurante, e não era, é um brasileiro que estava lá cozinhando, que eu morava lá, e eu me jogava em ajudar. Resumo, a prefeita veio em casa almoçar, jantar o dia, mas aí tomou um borscht, que é uma sopa tradicional russa, então era, yes, borscht, yes, soup, tomar sopa, entendeu? Então, foi uma longa experiência, fantástica, estive lá mais três vezes, e amo a Rússia. Não tem jeito de você falar para o Putin parar com a guerra, não? Olha, eu penso em gravar alguma coisa, com todo o material, todo o acervo que eu tenho da Rússia comigo hoje, e pedir isso, mas existe um questionamento, que eles focam muito, que o fascismo, eles estão invadindo a Ucrania, lá fala Ucrania, que eles estão invadindo a Ucrania, justamente por causa, para eliminar os fascistas, os nazistas, e não é bem isso, é lógico, existe um interesse comercial, uma série de coisas aí, entendeu? como invadiram a Crimeia, que era muito rica em gás, a Ucrania também, e lá, quando eu estive na Rússia, em 2000, uma das vezes que eu estive lá, a Rússia tinha invadido a Crimeia, olha isso, e a Rússia, rapidamente falando, a Rússia invadiu a Crimeia, e lá usou assim, muito uma expressão, Ucrania nascha, Crimeia nascha, quer dizer, a Ucrânia é nossa, a Crimeia é nossa, então, é apenas isso, detalhes dos próximos. Mas é uma pena, é uma pena. Aí o José Marcelo de Assis, retorna para ser campeão de novo, 2011, na Segundona, e começou com a parceria com o J. Rubens, o Profeta. Onde que você foi encontrar o Profeta, Assis? Olha, o Profeta, realmente foi uma coisa divina, vamos dizer assim. Ele apareceu, tinha uma igreja, MJB, eu lembro até hoje, por isso que era uma pessoa muito boa, muito bem intencionada. Eu vou falar, independente de ele ser um pastor, é uma pessoa muito bem intencionada, muito boa, só que ele não tinha recurso, ele queria que a igreja bancasse um clube de futebol. Então, de repente, ele misturou a situação, acho que não seria bem bacana, porque os próprios membros da igreja, talvez, não seriam tão simpatizantes, mas foi isso, e foi, ele começou bem, ele tinha uma boa intenção, tinha uma boa conversa, foi apresentado por um amigo da cidade também, mas mesmo assim, nós insistimos, vamos fazer a parceria, porque o independente estava numa situação bem crítica na época. Então, aquela história, metade de nada já é alguma coisa, então vamos brigar, e acreditar, e apoiamos ele, mas o primeiro mês foi bem, no segundo mês já começou a falhar, e nunca começou a falhar, começou a dar problema. Aí teve todo aquele problema, aquela dificuldade, greve de jogadores. Meu Deus, foi difícil aquele ano. E nesse ano, foi uma coisa muito incrível, até talvez você, eu lembro até hoje, mas houve uma transmissão ao vivo, uma narração ao vivo, de uma greve de jogadores. Outro Palmeiras de Porto Ferreira. Exatamente. E o jogo era no Limeirão. No Limeirão, e nós estávamos aqui, eu vou ter uma história, uma passagem interessante. Então, foi uma coisa ao vivo, transmissão ao vivo, de uma greve de futebol, quer dizer, foi uma coisa inusitada. E o Roberto Martins foi lá, levou o dinheiro. Eu vou entrar nisso aí. Então, foi uma coisa assim, tudo inusitado, e eu mesmo, tudo serviu para o nosso crescimento, porque as dificuldades, a gente evolui com as dificuldades. É lógico. E nesse interim que ocorreu isso, o Roberto Martins, fomos na prefeitura, o Roberto me ligou, Marcelo, vai até o gabinete, o Roberto Marcambos, o prefeito era o Silvio Félix, houve uma intercessão, uma intercessão do empresariado, do prefeito, todo mundo, e o Roberto, gentilmente, rapidamente, conseguiu na época, arrumar esse recurso, que o Roberto, eu falo, Roberto mora aqui, e não cobra aluguel. Você foi o presidente, mas o Roberto teve uma parcela, muito grande, dessa conquista em 2011. Eu lembro, deu bicho em Votoporanga, naquela vitória de 3x1, com 3 gols, do Gilberto Alemão. Nossa, eu tenho cada história do Roberto Martins. Eu acho que você está equivocado, o Roberto não tem uma grande parcela, ele tem quase que totalmente, 100% da parcela, da parcela, de contribuição, porque ele fez uma contribuição fantástica, ele, o que ele fez, olha, eu não gosto de não contar certas coisas, porque foi muito íntimo eu com o Roberto, a gentileza dele, então, e o Roberto sempre fazia questão, de não aparecer em nada. Então, porque eu falo, esse carinho de ambos, Júlio e Roberto, é uma coisa eterna, porque eles, aquela história, tem gente que bate, esconde a mão, eles doavam, faziam caridade, e faziam questão de não mostrar, então, realmente, quando se faz caridade, não se toca o sino, e eles têm essa característica, perfeita, coisa divina de Deus. E foi uma grande decisão, contra o Capivariano, uma derrota em Capivari 2x0, e uma vitória no Pradão, por 2x0, com Joãozinho e Bismarck. Exatamente, perdemos lá de 2x0, um jogo difícil, nesse jogo analogística, na Véspera, eu lembro, Lucas, Nicola, Pejão, todo mundo, a diretoria nossa, se movimentando, trabalhando, fizemos, fizemos, até rifa na praça, você vai lembrar desse detalhe, eu lembro, uma, pendurei umas roupas, que eu achei, foi um vestiário independente, pra fomentar o jogo, eu vou contar esse detalhe, pra fomentar o jogo, nós tivemos um pouco recurso, e decisão, uma quinta-feira, eu entrei no vestiário lá, olhei, e vi algumas cuecas, freadas lá, algumas meias rasgadas, chuteiras rasgadas, e eu pensei no vestiário, sozinho, o que eu vou fazer? Eu falei, bingo, eureca, vou fazer um festival, um leilão, catei tudo, fui com você, você gentilmente, mais uma vez, Edmar, sempre ajudando o esporte da cidade, ajudando a independente, ajudando a índice, ajudando o esporte, o basquete, sempre contribuiu demais, né, e eu peguei, anunciei, você colocou no ao vivo, na sexta-feira, no sábado de manhã, eu corri com a minha diretoria, no Enfrenta Caixa Econômica, que é o Banco do Brasil, na esquina ali do relógio, do lado da banca do seu Chico, estendi uma corda ali, Edmar, tudo que eu tinha usado, os jogadores, tudo, 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 tudo que você pensar, se tivesse papel higiênico usado, eu catava e colocava, Edmar, eu levei e anunciei, é lógico, a gente fala brincando, sem querer ser estúpido até, mas o que eu levei, nós vendemos tudo, eu fiz na época 4.600 reais, era um bom dinheiro, eu arrecadei tanto dinheiro, que deu para contribuir, comprar alimentação, um monte de coisa, e esses empresários, aí que entra Roberto e Júlio novamente, vendo esse esforço meu, com meus pares de diretoria, ia lá, contribuía, ajudava mais, porque a gente dava a nossa contribuição, então, eu falei, qual é a contrapartida do Marcelo? A gente não tem dinheiro, mas tem vontade, tem disposição, então, esse oba-oba na praça, foi um sucesso, Edmar, no final, a turma queria comprar a corda, que eu levei, essa corda, o carioca pendurou nela, queria comprar, então, tudo que era dos atletas, a cidade, os torcedores galistas, e tem torcedores da Índia, paravam lá, eu vou ajudar, contribuir, então, tem gente que foi voluntária, contribuiu só com dinheiro, então, foi um negócio meio inusitado, que deu certo, foi uma experiência marcante. Sensacional. Em 2014, o Independiente sobe em cima da Internacional, presidente Lucas Moraes, você se sentiu assim, no lugar do Lucas, em algum momento, você imaginou assim, olha, poxa, eu poderia ter sido presidente desse acesso? Não, pelo sentido. Que foi marcante na história do clube. Extremamente marcante, heróico, é o maior, é um fato heróico, é um, o Lucas, o Lucas é o ínqueiro de Independiente também, dentro daquela, da minha pequenez, dentro da pequenez dele, da humildade, de um homem correto, um homem íntegro, um homem de caráter, uma pessoa que a gente tanto ama, eu não fiquei triste, pelo contrário, eu fiquei contente, eu falei, o Lucas merece esse prêmio, porque o Lucas sempre aparecia como meu vice, no sucesso, até mesmo no fracasso, mas, quando havia o sucesso, o presidente acaba aparecendo mais, uma coisa natural, e o Lucas, quando teve esse título, eu aplaudi ele de coração, porque era merecido, era tudo o que o Lucas precisava, porque talvez a pessoa, por isso que eu falo que o meu eterno presidente é o Lucas hoje, porque na minha geração, na minha gestão e na minha geração, o Lucas teve essa contribuição marcante, para a história do clube, então o Lucas merece um busto na frente do Prado, com o seu nome. Como foi esse dia para você? Onde você estava? Como foi sua comemoração? Você tinha certeza? Olha, eu... É o 7 de maio, né? Então, exatamente, isso aí foi marcante, por causa dos derbis também, é uma longa história, tudo foi acontecendo, foi sucedendo, falei, em 2007, quando em 2011, fomos campeão, que foi o Lucas do meu lado, eu, o Lucas vice, eu presidente, foi marcante, em 2015, 2014, do ano do acesso, eu estava, na verdade, eu não estava no Brasil, Edmar, eu estava na Rússia pela segunda vez, porque eu lembro que, eu mandava mensagem de lá para cá, você comemorou lá, eu lembro, eu mandava e-mail, eu acho que foi isso, é uma coisa assim, não é porque, mas foi uma alegria muito grande, porque foi um fato heróico, e merecedor para mim, foi um verdadeiro presente, para a torcida da cidade, o maior presente foi para o Lucas, com a forma de honrá-lo, pela dignidade, pelo caráter que ele tem. Você assume no ano seguinte, e o Independente faz uma campanha espetacular, na Série A2, e por pouco, não sobe diante do Oeste, em Itápolis, fale um pouquinho desse dia atrás, o Denis Suidedos fala, o Leandro Bizi, o Marinho estuprou o Independente em Itápolis. Exato, Leandro Bizi, então, mas essa lista desse ano, também foi marcante, você lembra de um jogo emocionante em Rio Claro, você vai lembrar. 1x0, gol do Andrezinho contra o Velasco. Aos 45. Eu estava na torcida aquele dia. Você estava comigo, eu tenho foto com você. Você estava escondido, porque eu nasci em Rio Claro. Mas antes disso, eu tenho uma foto com você no dia, eu vou te mostrar uma oportunidade, eu vou te mostrar. E esse ano, em 2015, nós assumimos, começou uma campanha muito boa. Ganhando no Paulista, na Rua Jabari, por 1x0, gol do Alemão. Primeiro jogo da A2. É, o Giba, que agora está no Iraque, foi para o Iraque, é um grande amigo meu até hoje, está no Iraque, está jogando lá. Gol do Alemão, o lateral direito. o alemão direito, porque era o Gilberto Alemão. Perdão, O alemão lateral. Alemão, exato, 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 falei errado. Que era do Corinthians. Exato. E em 2015, foi uma campanha maravilhosa, e a campanha começou indo, eu estava na federação toda semana, e o presidente da federação, na época, estava o doutor Marco Polo, era o Marco Polo ainda, não era o Reinaldo Caneiro Baço. Era o Marco Polo ainda. Não, em 2015, já era o Reinaldo, já era o doutor Reinaldo Caneiro Baço, já era. Até o doutor Reinaldo me falava, presidente, você vai dar essa alegria para o INDP, eu falei, vamos, e toda semana eu estava lá, almoçava, levava alguns amigos, algumas pessoas, acho que cheguei até com o Roberto, almoçar uma vez, e ver o Roberto, convidou o Júlio, o Júlio não pôde ir na oportunidade, mas acho que o Roberto Marcinho esteve com a gente lá, teve sim, na federação, esteve comigo almoçando, então a gente podia retribuir para essas pessoas, que eram grandes colaboradores, a bem negados, uma oportunidade de lazer em contato com essas pessoas da diretoria. E em 2015, foi a gente faltando três jogos para subir, tinha que disputar nove pontos, precisava de uma vitória, ou seja, podia perder duas vezes ainda, ou ter três empates, e lamentavelmente foi aquela tragédia que a gente não esperava, independente do juiz, da cera do goleiro na Itápolis, mas eu sentei com os diretorias, nós conversamos, nós estávamos em... você lembrou o nome do goleiro? Do oeste? Não lembro. Paz. Você vai lembrar. Paz? Paz, mas tirou a nossa paz. Tirou a nossa paz. Eu não lembrava. 28 minutos de cera. Não, eu nunca vi aquilo lá, foi incrível, né? Então... E mesmo assim, dois a dois, né, um placar. Exato. Mesmo assim, o hábito foi conivente nesse ponto de não puni-lo, mas não que ele interviu no resultado do placar. E quando eu falava isso, a torcida... Ah, mas você está errado. A torcida começou a criticar, porque às vezes havia, na época, uma parceria, e a parceria começou, meio que, aspas, seduzir alguns conselheiros, e eu falei, gente, a gente é da cidade, contribuinte, eu nasci aqui, criei aqui, eu não sou vendedor de melancete, berlestrada, entendeu? Eu sou da cidade, então vamos apoiar a gente da cidade, vocês estão equivocados. Daí, para não criar um choque, alguma coisa, eu falei, pera lá, eu estou levando meu time, quase que, nosso time, nossa equipe, quase que o acesso. E está acontecendo isso, daí houve essa tragédia, e nesse dia, vocês não sabem, estava eu com o Leomão da Gazeta, eu passei em um amigo, um grande amigo nosso, numa rodovia, para não dizer, eu não vou dizer nem o nome dessa rede, que é a rede Grau, porque de repente, se eu falar só inicial, vocês vão entender, falar só inicial, e nesse dia, junto com o Leomão da Gazeta, que era fotógrafo, nós fomos para lá, ninguém sabe os forcedores, esse empresário, deu na época, uma quantia absurda, para doar para o independente, para que ele ganhasse, e realmente, o independente fosse campeão, tipo assim, o prêmio da federação, que depois eu vou contar, que houve um outro fato, era um prêmio, o que ele estava oferecendo, era mais ou menos, o valor do prêmio, então, e eu falei, vamos ver o comportamento dos atletas, infelizmente, ocorreu aquela tragédia, e a gente guardou o dinheiro, não deu, devolveu o dinheiro para o empresário, e eu falei, infelizmente, não vai devolver, porque independente, não respondeu ao turno, nesse último jogo, porque estava, começou a falhar, nessas três últimas partidas, aconteceu essa tragédia, empatamos o jogo, casa cheia lá, o Oeste, na época, não tinha pretensão nenhuma, 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 o único interessado, nessa época, era água santa, e talvez, uma hora, interessado, e talvez, pode ter contribuído, de forma direta, ou indireta, não por incapacidade, nossa, porque a diretoria, o que a gente pode fazer, a gente fez, mas, houve algumas interferências, que um dia, a gente vai contar num livro, alguns detalhes, que as pessoas irão saber, o que aconteceu, algumas voltadas antes, que acabou prejudicando o trabalho, entre esses fatos, um empate 0x0, com o Atlético de Sorocaba, no Pradão, em que teve um erro de arbitragem, o gol do Joe, do Joe, foi legal, correto, foi legal aquele gol, e, se vencesse aquele jogo, já subia, já subia ali, entendeu, então, foram coisas que, falam, mas como que você, deixou escapar pela mão, pelas mãos, pelos vãos das mãos, a situação, aquela história, né, talvez, eu costumo dizer, o tempo de Deus, é diferente do nosso tempo, então, talvez não era nosso tempo ainda, mas a campanha, o acesso, seguidos, o sucesso, as vitórias, que a gente teve, junto com o Lucas, foi marcante, então, infelizmente, se ocorreu uma falha ali, não foi por negligência minha, muito menos pelo Lucas, porque a gente fez tudo, e levou essa bolada de dinheiro, e detalhe, aí entra a bolada, posterior agora, daí acontece a tragédia toda, triste e tal, decepcionado, com alguns comportamentos, alguns dirigentes também, que infelizmente, começou a torcer, pela parceria, e não pelo clube, daí, acabou o jogo, infelizmente, não subimos, no hospital, então, quando termina o jogo, é só uma pergunta, para entrar, você pensou assim, nunca mais, o Independiente, vai ter essa chance, para ir para a primeira divisão, passou pela sua cabeça, é isso? Cavalo errado, passa na porta, uma vez só, Edmar, passou, não entrou, não montaram no cavalo, o cavalo foi embora, eu acho que, terá oportunidade sim, a gente, um dia, a gente voltar, eu com o Lucas, a gente tem condição de fazer isso, até porque tem o aval, o apoio, dessas pessoas, que esses mestres, imagina, você está na última divisão, tem que subir para três, subir para dois, e para um, mas então, falei, esse orgulho, esse prazer, de servir o Independiente, ser presidente em 2015, foi marcante, porque, mais marcante, foi o postem, pós-jogo, isso foi no domingo, na terça-feira, eu estive na federação, eu entrei na federação paulista, eu lembro até hoje, o Reinaldo Carreiro Baço, abriu os braços, assim, para mim, e falava, pelo amor de Deus, presidente, o que você fez, você não conseguiu subir essa equipe, mas falando assim, olha, eu falava, doutor, o senhor não acredita, olha que aconteceu, lembra que eu falei com o senhor, porque eu vinha falando com o presidente, estava acontecendo, tudo que acontecia, eu pedia, eu pedia para colocar uns atletas no jogo, tirar alguns, ou seja, a não punir algum jogador, porque, o tribunal, às vezes, ia punir um atleta importante, nessa fase final, então, a gente tem o apoio, o resguardo da federação, que ajudou muito, contribuiu muito, e ele falou, presidente, você está deixando de levar, 2 milhões e 800, então, independente, quando fala, que por causa de 40 mil cruzeiros, por causa de 100 mil cruzeiros, não subiu, desculpa a expressão, bem, dá para entender, é, mas assim, por causa de 50, 100 mil reais, o que acontece, nós tínhamos, eu tinha na mão, 2 milhões e, lembrei, 2,6 milhões, 2 milhões e 600, porque ele falou, ia colocar os grandes jogos, na sua cidade, para você arrecadar esse dinheiro, logo, de começo, fomentar a cidade, fomentar, porque ele ia receber, ou colocaria São Paulo e Corinthians em Limeira, ele falou, dois jogos importantes, com esse dinheiro, você tocaria o time, daria uma venta à guarda, falei, infelizmente, presidente, eu agradeço seu apoio, eu vim agradecer, recebi um grande presente, do presidente da federação, que eu vou te mostrar depois, e pela campanha, pelo trabalho, eu recebi uma carta dele, que ele nunca costumou mandar, mandou uma carta para mim, rasgando o seda, e eu falei, não é a mim, é a minha diretoria, que contribuiu e colaborou. Que coisa, né, que coisa, sim ou não, para não entrar no mérito da questão, a arte da bola no independente, foi um acerto, ou foi um erro? Quem mesmo, pergunta? Vamos seguir então, deu para entender, deu para entender, ai meu Deus, José Marcelo de Assis, depois, Marcelo Assis, tá bom, vai, Marcelo Assis, é que José, como o Flamengo, não sabia quem chamava José, tá, Marcelo Assis, depois deste dia, que foi triste, o segundo dia triste, o primeiro foi o rebaixamento, quando o Total Batel, o segundo foi não ter subido, para a primeira divisão, o Marcelo, sai da vida do independente, quando volta, então, em breve, eu disse, eu não estou indo embora, logo, logo eu volto, já passaram sete anos, não, oito anos, não, oito, sete anos, desculpa, é muito tempo, é muito tempo, mas já tentaram, já vieram aqui na sua casa, mas eu sei, mas muito, é muito pouco, eu sou muito, eu sou pouco, eu não sou ninguém, eu sou ínfimo, mas o que acontece, é, passaram as pessoas até hoje, tem gente que conta comigo, manda mensagem, ó, eu recebi uma mensagem no sábado, depois de sete anos, escrito assim, escreveu a pessoa no mês, pelo amor de Deus, volta para o independente, então a gente tem esse carinho, esse orgulho, aí deixei todo o sucesso, o Betinho está aí, uma pessoa fantástica, maravilhosa, deixei todo o sucesso para o Betinho, é um guerreiro, é um trabalhador, que a gente apoia, incentiva, mas independente, eu falei, não é o tempo ainda, eu acho que não é meu tempo, mas eu tenho esse sonho, essa vontade, quero um dia, quem sabe, ter a honra novamente, de poder servir ao clube, que seria uma honra, entendeu, trazer esse pessoal, que trabalhou com a gente, que apoiou muito, e essa retaguarda, dessas pessoas da cidade, que são grandes abenegados, tenho certeza, o próprio, de repente, ter hoje, o próprio prefeito, hoje, está aí em TV também, muita gente poderia se engajar nisso aí, e apoiar, incentivar, porque, a gente tem o carinho, a estima de todas essas pessoas, porém, é o que eu falei, mas existem algumas pessoas, que a gente não tem um, não é que eu vou dizer, que eu sou inimigo, que eu não tenho inimigo, a gente tem algumas pessoas, que talvez não goste tanto da gente, e eu digo, quando acaba o amor, começa a regra, se não existe o amor entre as pessoas, é a regra, a regra é a mão estar presente, no meio, apoia o incentivo, contribua, mas um ou outro, pode dizer, que a gente não tem um bom relacionamento, por isso, então, mas volto em breve, logo, daqui 20 anos, daqui uma semana, quem sabe, daqui um ano, não sei. Três aspectos em um, você se considera o presidente mais polêmico, da história do Independente, segundo, tá, você é o presidente mais querido, da Federação Paulista de Futebol, que passou pelo Independente, e terceiro, você errou, ao dizer, que o Limeirão, era o salão de festas, do Independente? Vamos lá, primeiro, eu me comparo, eu gostava muito, assim, da postura do Cittadini, então, se o Cittadini, era um pouco, um pouco, barraqueiro, vamos dizer assim, no Corinthians, quando no Palmeiras, que eu entendia, eu fazia igual, porque eu gostava de fomentar a minha equipe, pronto, primeira pergunta, a resposta é, então, um pouquinho, talvez, porque faz parte da minha idiosincrasia, o meu jeito de ser, entendi, tá, a segunda pergunta, é, o acesso na federação, o presidente que mais teve acesso na federação, assim, de entrar na sala, de conversar com o presidente, eu, durante a minha gestão, pelo menos no ano de 2015, todo ano, quando eu era presidente, talvez eu sumia, eu tinha esse trânsito habitual lá, mas eu estava na federação, pelo menos eu estive lá, no campeonato de 90 dias, eu estive lá 17 vezes, é bastante, ou seja, eu só não fui 3 semanas, eu ia toda semana, almoçava, tinha uma baita amizade, tem alguns amigos lá até hoje, eu trouxe alguns dirigentes da federação, veio na minha casa almoçar, você lembra, Felipe Labarro e outros mais, entendeu, que eu tenho muita amizade lá, e carinho, e sou até hoje querido, e tenho essa amizade, e estima por todos lá. E o terceiro, salão de festas. Salão de festas, eu vou dizer porquê que eu não errei, pelo contrário, falaria de novo. Ah, não acredito, eu acho que você errou. Não, não errei, espera, eu entendo que você fala isso, mas a minha ideia, como eu disse, a ideia era fomentar o esporte, então quando, eu vou dizer o porquê, até porque um dia eu fiz uma brincadeira similar, eu falei, a ideia é sempre fomentar. quando eu estive lá, eu falei, o Independiente fazia 30 anos que não ganhava, o Inter não ganhava o Independiente, o Independiente recebe a Inter de Limeira no Pradão, ganha, vai lá, ganha novamente no Derby, o que acontece? Viu, o salão de festa, mas a ideia, não, mas eu vou dizer porquê isso, a ideia de eu falar isso antes do jogo, qual que era a ideia principalmente que eu já falava? Era para fomentar aqui, para que as duas equipes levassem o máximo de torcedores, tanto o Inter quanto o Independiente, porque a ideia, você fomenta o comércio, você fomenta as equipes, você recada um bom dinheiro no Pradão, eu recadaria um bom dinheiro no Limeirão, então foi isso, mas sempre tive um respeito enorme pela Inter, e eu falo brincando, como um dia eu também falei que o time da Roda-feira, do Independiente, então como eu falei, eu não desenhei da Inter, eu não desenhei, desenhei do Independiente, apenas falava assim, cabeça quente, nós sempre respeitando, mas a ideia sempre foi polemizar, para fomentar a equipe. Agora, mas você lembra o que aconteceu, né? Depois que você falou isso. Ah, teve um monte de gente cobrar, o Independiente não pôde jogar lá. Isso, só pra quem? Guarani. Guarani foi. Aí o Galo foi jogar em Americano, e tomou 2x0 do Guarani, aquele jogo lá prejudicou o Independiente. Sim, mas... Tudo porque você falou que lá era salão de festa. Não, aí vou dizer o discórnio. Porque a Inter emprestava o campo pro Galo, Sim, mas eu vou dizer o porquê. Quem é habilitado, dirige um Fusquinha, dirige um ABMW. Então, quem joga no Limeirão, joga no Dércio Víti, americano, joga no Pradão. Mas lá não tem torcida, pô. A torcida do Galoinha americana assistiu o jogo. mas foi, foi um bom número. Foi um bom número. Foi um bom número. Então, uma longa história. Então, o que eu falei, a gente tem que, a ideia é sempre fomentar, fomentar a equipe, falar algumas bobagens, pra você provocar o torcedor e trazer ele pro estádio. Ah, entendi. Então, era isso a ideia. E eu gostava também que o presidente da Inter fizesse, falar, fala também da independência. E era o Taimon na época, não era? Oi? Era o Taimon. Era o Taimon. É, o Taimon até torceu o nariz, eu tinha uma amizade um pouco mais com o pai dele. Também briguei com o pai dele, mas eu tenho grande amizade com o Taimon, tenho amizade com o pai do Taimon, tenho amizade com todo mundo lá. Mas aí, Deus sempre falava, pode falar da minha equipe, porque a ideia é promover o esporte da cidade. Então, eu falei, lance polêmico, aquela história, quem não é visto, não é lembrado. Se você joga alguma coisa polêmica, pega fogo, fomenta as resenhas nos bares, nos quatro cantos da cidade, e quem ganha com isso? O clube, porque o clube arrecada mais pessoas, vai ser mais bom movimentado, o bar vender mais cerveja. A ideia é essa, é fomentar o esporte, fomentar o comércio. Hoje, o José, desculpa, o Marcelo de Assis, que ele não gosta de falar de José, o Marcelo de Assis, virou comentarista de futebol, na Eleven, junto com o Xande, um abraço, viu, Xande, Pesão, são pessoas que eu gosto. É verdade, você foi comentar o jogo, te chamaram de Regis Rezin, você está parecendo o repórter da Globo, olha só, Regis Rezin. Como é que é essa fase de comentarista de futebol, Marcelo de Assis? Olha, eu tenho uma grande gratidão pela Tribinete, na Live Live TV, quando o Emerson Kiel e o Alexandre Bispo, resolveram montar, eles tinham uma empresa internet, que é a Tribinete, resolveram criar uma equipe esportiva, para narrar o Amador apenas, foi fazer uma experiência com o Amador. e compraram, fizeram autoinvestimentos, equipamentos caríssimos, Sony, câmeras. Edmar, quando eles fizeram o Amador da Cidade, ao vivo, online, que foi com exclusividade, foi acho que inédito na época, todos os jogos domingo, é lógico que podia transmitir só um determinado jogo, não conseguia fomentar todos. Isso aí foi um sucesso, pegou fogo. Daí eles tomaram gosto, e eu conheci eles, comecei a participar, ajudar eles, convidar. Então, na verdade, eu sou um aprendiz, o Amador de Mar, não tem... Você comenta bem. Você comenta bem. Não, eu sou um aprendiz, estou aprendendo, e tenho uma gratidão por eles, pelo Esporte Amador da Cidade, que contribuiu muito, porque bombava, era 8 mil, 10 mil pessoas, que eu lembro no domingo. Era uma coisa muito legal, nós trabalhamos juntos, alguns jogos, eu lembro um jogo no Palanque, lá no... Dividimos, lá no Pinóquio. Lá no Pinóquio, do Celino, o final do Celino, gente boa demais. Está vendo? Como a gente conhece pessoas, e o envolvimento do Esporte, só agrega, por isso que não pode ter violência, tem que entender e compreender, e fomentar um no outro. Manda um abraço para o Prega Fogo, Léo Mendes, manda um abraço para o Léo Bauer, manda um abraço para o Gustavo Beloforte, para o Paulo Filé, são amigos... Jorge Neves. Jorge Neves, são pessoas que eu gosto demais. Eu entrei com eles, comentando, Edmar, e esses... Eu ia falar isso, todos esses que você falou, todos eles, e você junto, principalmente que você é uma referência para mim, todos eles, lógico que você é narrador, mas a gente aprende com o meio, todas essas pessoas que eu falei, Jorge Neves, todos eles, foram escola para mim, então eu estou aprendendo com eles, e um dia eu vou ficar bom. Hoje eu tenho nota... Não, você é bom. Nota meio, eu já recebo, mas quem sabe, daqui uns dois anos, eu vou receber a nota 1 ainda, mas eu chego lá. Vamos falar da família. Essa mulher que está na sua vida, há muito... Olha que linda, olha que casal maravilhoso. Fala um pouquinho da Eliane, sua esposa, que nos recebeu muito bem aqui na sua casa. Ah, casado já, desde... Faz um... Já faz uns dias que eu sou casado, Edmar, já faz, acho que... 93, 93... Já fazem... Vai completar 30 anos agora, Edmar. Olha, agora foi bom lembrar, lembrei, não lembrava dessa data. Em dezembro eu comprei 30 anos de casado. Que maravilha. É, é uma vida, é uma vida como todo mundo, o nome do homem tem que ser um chefe de lar, tem que ter os filhos, tem que ter um processo natural, né? Tem que gostar do esporte, gostar do futebol, e a gente da minha casa, do meu lar, então não tem nada que reclamar contra isso. Bom, essas duas preciosidades aqui, a sua filha, que é muito bonita, e a netinha, que é um docinho, é o xodozinho do vovô. E aliás, ela é sua cara, hein? A minha neta? É impressionante, como parece. Lavínia, que nome bonito. Lavínia Hertz. Fale um pouquinho das duas princesinhas da casa. A minha filha, a Marcela, tem meu nome, a dama, minha filha, porque, aliás, eu tenho três filhos, né? A Marcela, essa Lavina, a minha neta, que vocês veem na foto, um doce de neta, um amor de pessoa, é a minha neta primogênita, e que eu tenho orgulho e prazer muito de poder ser avô. Ai, que legal. E esse meninão bonitão aqui? Esse é o Igor Assis, é o meu filho, o meu caçula, hoje também, acompanhou muito o Unesport, muito, muito, e é uma pessoa que eu tenho um carinho, um estímulo muito grande também, e além do meu outro filho, o Max. Isso, manda um abraço pro Max. Um beijão pro Max Assis, meu primogênito, meu filho número um, meu primeiro filho, hoje trabalha na IBM, tem uma função muito importante, morou muito tempo na Irlanda, já, deve voltar agora a morar pra Polônia, tá dizendo, mas eu tenho uma felicidade muito grande dos meus filhos, Max Assis, Marcela Assis, Igor Assis. Valeu. Marcelão, pra fechar essa nossa entrevista, desde já, olha, 42 minutos contando um pouco da vida, desse ícone do esporte, esse imortal do esporte liberense, Marcelo Assis, a sua mensagem pro torcedor do Independente, ah, antes da mensagem, por que quase você foi diretor da Inter, o torcedor do Galo quase matou você, eu não podia esquecer desse episódio. Edmar, na verdade, oportunidades surgem, a partir do momento que eu fui subestimado, fui preterido no Independente, quando eu tava fazendo uma campanha de acesso em 2015, eu conversando com alguns amigos, os empresários da cidade, e falou, Marcelo, você tá servindo o clube, você tá ajudando, dando sua cota, todo mundo envolvido aí, e tá vendo isso, o que que você pensa? Falei, olha, se não tá bom, a gente tá aqui pra servir, se não tá bom, eu vou resolver sair. então foi quando aconteceu que, daí na época, na ocasião, eu não sei o que ocorreu, ah, na época, foi que o presidente da Inter, na época, pediu uma ajuda, que ele precisava de um contato de um determinado empresário, que era um grande amigo, e precisava ajudar a Inter, e se eu não podia interceder, e eu, gentilmente, pra ajudar esse presidente da Inter, porque eu falei, a gente tem uma rivalidade, cutucar um ou outro, mas paralelo a isso, tem amizade, igual a Jogarro do Futebol. Lógico, lógico. Paralelo a isso, a gente tem amizade, relacionamento, e eu fiz essa ponte, na época, era o pai do Taimon, com o Celso Potec, e eu fiz essa ponte, pra poder, na época, poder ajudar, contribuir com o salário mensal do João Valim, e eu fiz isso, e até a pessoa falou, pô, mas se a do Galo vem pedir em nome dele, eu falei, amizade do futebol, futebol você tem desafeto, algum ou outro, algum interpreta por desafeto, não precisa disso, mas amizade, então foi isso, e daí, na primeira oportunidade, eu fui lá pra ajudar, não, eu fui lá pra comunicar que a pessoa iria ajudar, tá bom, fui lá no Ribeirão informar isso, na sala do Celso Potec, eis que entra uma pessoa, um operário lá da Inter, acabei de colocar o piso, tava fazendo alguma coisa lá, e ele lembra que o Celso, na época, comentou, tá vendo, Marcelo, mais conta, alguma coisa assim, falei, peraí, eu tenho uma contribuição aqui, eu peguei e saquei do bolso, na época, na ocasião, um dinheiro que eu tinha, meu particular, foi, tá aqui, paga o moço, eu quero contribuir com a Inter também, por que não, uma oportunidade, é uma oportunidade única que eu tive de ajudar, e ajudei naquele momento, mas assim, não falei pra ninguém, não comentou nada, então, foi uma coisa espontânea, foi até, não foi nada combinado, foi uma coisa informar, que eu tava no, no terceiro andar com o Celso Potec, e aconteceu dessa pessoa, entrar na conversa, e eu falar, tá aqui o dinheiro, contribui, mas foi uma coisa involuntária, foi um valor ínfimo, insignificante, mas é mais um prazer ajudar, só que daí, é, Justo no momento que o Independente foi caindo, 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 até chegar na última dimensão, então, daí o Independente, infelizmente, quando subestimaram, eu pertenço de uma pessoa, quem, as pessoas, é que tá demais, isso é importante dizer, as pessoas que pretendiram eu, foram as pessoas que queriam assumir, queriam minha cadeira, eu falei, gente, tá aqui, pode usar, tá aqui a cadeira disponível, usa, use e abuse, e isso que essas pessoas assumiram, daí a gente via na primeira semana, dali um mês, quando começou o campeonato, Independente toma cinco, Independente toma oito, Independente toma 35, então começou a tomar pancada, pancada começou a descer, 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 cair, infelizmente chegou na última divisão, que a gente pegou na última divisão, em 2007 começou, e foi até a dois, trazer juntamente com o Lucas, até 2014, num trabalho de sete, dez anos, e de quatorze anos, não, sete anos foram, para poder conseguir isso, dez anos, não me lembro, foi uma coisa assim, oito anos, foi um trabalho longo, e essas pessoas que criticaram eu, pegaram e conseguiram jogar de volta lá, e daí essas pessoas foram sair de fininho, não é comigo, não é comigo, perdi algumas amizades, hoje algumas pessoas me procuram, Marcelo, perdão por aquilo, falo amigo, perdoar está perdoado, mas, se eu não sou uma frecha, e não precisava disso, mas tudo bem, foi passando, foi passando, eu perdoei a todos, só que, um dia a gente pode pensar em voltar, e quem sabe, contribuir com o clube novamente. Mensagem final, para o torcedor do Independente, Marcelo, e desde já, muito obrigado por me receber. Primeiramente, prazer, todo prazer, muito obrigado, Mar de Morte, você mora no meu coração, e eu não cobro aluguel, você é meu, e o boi não lambe. Eu até costumo brincar muito com o Jorge Neves, essa brincadeira, com o Denis Suider, o grande Denis, entendeu? Aliás, eu falei do Alexandre Bispo, do Emerson Kiel, da parceira Travi Neto também, então foram pessoas que contribuíram e ajudaram muito, mas, como que eu posso dizer de frase? Primeira coisa que eu vou dizer, seja grato quem lhe é caro, todas as pessoas que contribuíram com você um dia, não é questão de financeira, contribuiu você para atravessar uma rua, para de repente, ouvir, dar o ovo para te ouvir, a pessoa que se colocou à disposição para ajudar você no clube, essas pessoas todas, merecem os carinhos e nossa estima, porque muitas vezes as pessoas não têm dinheiro, mas ela tem o ouvido, ela tem o coração, ela tem o ombro para te ajudar, então, quando a gente é acolhido por essas pessoas, com recurso ou sem recurso, são pessoas que a gente tem que ser grato eternamente, então, a minha gratidão eterna a Júlio Massurano, a Roberto Martins, e muitos outros, é lógico, a gente não pode deixar de falar, mas, é assim, eu referenciei esses dois ícones, porque foram os principais e verdadeiros, e eternos amantes do clube, teve a ponto, até de uma vez, eu recebi uma bolada do Júlio, de um empresário, para ajudar, o clube, chegaram para mim e falaram, mas ele está dando só isso, falei, amigo, arrume alguém que dê, arrume dez pessoas que dê um quarto desse valor, então, as pessoas não sabem interpretar, então, a gente não vai polemizar, não vai brigar, nem nada, porque, se eu falar que em 2007, praticamente, o Roberto também, em 2011, quando caímos, praticamente, o Roberto pagou conta, o Roberto não deixa falar isso, e eu não vou contar isso para ninguém, entendeu? Eu não conto, porque é, eu vou contar o clube, entendeu? mundial que ocorreu, porque em nenhum lugar do mundo, existe uma quarta divisão, com cinquenta equipes, então, mostra o país continental, que é o Brasil, e mostra também, a magnitude que foi o campeonato, quando fomos campeão, em 2011, disputando cinquenta jogos, indo em todos os jogos, então, eu aprendi muito, reconheci muita gente boa, importante, tive alguns desafetos, mas, no todo, amo todos, obrigado a todos, obrigado a você, Edmar, continue contribuindo no esporte, que você faz, que você é uma referência, hoje, talvez, a sua contribuição para o esporte, é fundamental, ao longo do tempo, você sabe que, em Limeira, no interior, e na região, você tem tudo para ser um dos grandes da cidade, não sei como você não está, numa ESPN, numa Globo, porque, você tem capacidade de potencial, fala bem, tem um, é articulado, então, isso, esse jogo de cintura que você tem, poucos tem, então, parabéns ao seu trabalho, parabéns ao independente, parabéns à cidade de Limeira, que completou agora, cento e noventa e seis anos, quase duzentos anos, e parabéns à autoescola Êxodos, por quarenta anos de muito sucesso, muito obrigado, na verdade, são trinta anos, quarenta anos de atividade profissional minha, eu vi que você escreveu quarenta anos, quarenta anos de atividade profissional minha, que eu comecei a trabalhar esse ramo, quatorze de setembro de oitenta e dois, que legal, e tenho trinta anos na minha empresa, trabalhei dez anos na escola Jardim, então, ao todo, eu tenho que contribuir, eu tenho que agradecer, a cidade, a sociedade, a você, a Gazeta, as pessoas que fomentaram o esporte, que se vocês não dão ênfase, vocês da imprensa não desse ênfase, o Independente talvez não seria isso tudo, a EIT não seria isso tudo, então, o meu muito obrigado, em nome do esporte limerense, em nome dessas pessoas que contribuíram, esses abenegados, a você e a todos, um beijo no coração de cada um.